Para ser ligado na Globo, agora é hora de acompanhar o outro grande jogo com os nossos parceiros o ano inteiro. E você veio junto com a gente para conferir as emoções do futebol com Itaipava, Itaú, Chevrolet, Benegripi. Você é ligado na Globo, vai acompanhar França contra a seleção na Austrália. O hino nacional australiano é o primeiro a ser executado. Este gigantesco país da Oceania. O hino nacional australiano é o primeiro a ser executado. O hino nacional australiano é o primeiro a ser executado. O hino nacional australiano é o primeiro a ser executado. O hino nacional australiano é o primeiro a ser executado. O hino nacional australiano é o primeiro a ser executado. O hino nacional australiano é o primeiro a ser executado. Aplausos Se a gente aí que vai começar o jogo Pra você ligado na Globo Esse duelo vai ser bom Em defesa sai tocando Ataque adianta O torcedor fica com a barriga gelada Abre Bem na esquerda Deixou o adversário pra trás Tem até espaço pra cruzar Disparou lá pela esquerda Se manda pro campo de ataque Fazendo o lançamento do lado direito Olha pra área Vai na casa do lançamento Boa bola Manda a bola pra longe Faz a bola esticada Hernandes Gingou bem Foi pro fundo A ideia é boa A execução também Olha que boa A bola E o juiz pega a falta Falta perigosíssima Mas o que é gozado É o discurso Chega Quero mais Ele pede escanteio E o juiz viu mesmo Desvio Afasta Joga pra longe A posição é normal Ele bateu pro gol Artilheiro Também erra Toque de cabeça E tocou bem de cabeça Boa jogada É que ele não pegou Ele pegou Um cabeça a ombro Ali pelo jeito Hernandes A virada dessa vez Foi boa Foi boa a bola Ideia boa Execução menos boa Resolveu virar o jogo O cenário tá todo bom Né Caio A torcida cantando Os dois times muito entregues No jogo Ligados E dando ritmo O jogo é interessante Apesar de poucas chances de gol Por conta disso Aplicados na marcação Sem a bola Mas procurando acelerar o jogo Não é aquele que você fica Cozinhando a bola Jogando de lado Não Eles tão procurando Correr em direção ao gol Faz a abertura Arrumou Pegou firme na bola Isso aqui é gozado Ele erra uns passos Assim que você fala Não é possível É Porque a gente acabou de ver Ainda mais do último jogador Teoricamente é aquele mais técnico Fica com a chance do gol Não dá para o gol Gol da França Não dá para o gol Não dá para o gol Bom, isso obriga a ir atacar mais, né? Deu uma encada logo no início. E aí abre espaço para o possível contra-ataque, uma jogada mais rápida. Talvez faça agora aquilo que o treinador falou que queria fazer desde o início. E aí agora vai fazer num momento de desequilíbrio emocional e também com inferioridade no placar. Hum, uma entrada dura, juízo, ah, eu pensei que quase, ele demorou um pouquinho para apitar, mas é aquela história do carrinho, né? Exatamente, uma entrada dura. Busca no meio, faz o lançamento longo. Não passou tão bem assim. Hernandes. Lançamento foi feito. Esse costume para dentro. Mais uma bola para frente. Afastou do primeiro lance. Outra bola lançada. Opa! Opa! Faz a abertura do lado direito. Pode chegar cruzando. Bola para a área. Manda a bola para fora. É escanteio. Bola viva dentro da área. Vai ter que dar uma estilingada nela. Agora apertou e tocou a bola para fora. Já abriu lá na direita. Prendeu o belo drible. Deu uma gengada linda ali para cima. Dá para bater no gol. Gingô olhou para a área. Gingô olhou para a área. Gingô olhou para a área. arremesso lateral os mais velhos já ouviram o ditado seguro morreu de velho esse é danado lá dentro da área não tem muito bom ajeitar do jeito que vem vai é que ele não pegou em cheio mas é muito perigoso né conhece a grande área você falou não tem aquela de ajeitar e pensar no que fazer ele já chega com a jogada definida antes da bola chegar e acabou com a história do ataque e aí na base do lançamento chega com o perigo ela vai sobrar pra ele sem goleiro chega com o perigo a chance do gol lindo gol 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 da França gol da França gol da França e aí Nada, agora é o seguinte Tomou conta do jogo Não é Claramente Dominou completamente Mas assim, fez o primeiro gol Depois começou a ter um controle Até pela experiência dos jogadores Menos afobação E acabou fazendo o segundo gol E se continuar o jogo dessa maneira Pode até fazer mais gols Hernandes Toca a bola à frente Vai se mexendo Vai buscando espaço Tem que encarar a marcação Ameiçou, dá uma gingadinha ali Cabeçada espetacular O toque de cabeça vai pra fora Pode até ver se chegou perigosamente Olha, ela tinha endereço, hein Era a rede Essa bola ia pra rede Foi muito bem E por esse ano Você vai ver que a defesa do goleiro Foi excepcional Que defesa, hein Ouviu o vacilo Bola esticada Mbappé Olha pra área A abertura é boa Cruzamento feio Toque de cabeça Quase conseguiu Cabeçar pro gol Passou perto A abertura é boa Viu e abre pra ele Chegou tirando Isolando Mandando pra longe Fazendo lançamento Do lado direito Pavá Faz o passe mais longo E foi bom o passe Chega com perigo Aí a saída foi boa Chegou a bola lá no meio de campo Aí já não conseguiu Botar velocidade E o erro de novo Hernandes 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 E foi derrubado O árbitro deu o tiro de um De meta Globosport.com Barra craque Esse é o endereço pra você ir lá E escolher o melhor em campo O craque do jogo Outra bola lançada Hernandes 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 Dá uma jungada Vai pro fundo Conseguiu levar pro fundo Faz o cruzamento A bola perigosa Foi boa a bola Encarna a marcação Hernandes Fica com o arremesso lateral Faz a bola esticada A virada dessa vez foi boa Pavar O juiz parou e deu uma posição de impedimento Numa bola A questão é Nessa hora é que vai ser marcado o impedimento E ele estava adiantado Usou habilidade Tocou boa bola Ficou de frente Pode bater O lançamento feito Fica entre o lançamento Um chutão pra frente Bateu pro gol Pra fora Perde a chance do jogo Cabeçada Fez o que deu pra fazer No momento Futebol na Globo Aqui é emoção Griezmann Escanteio foi cobrado curtinho Olhou pra área Toque de cabeça O seu intervalo já está em campo Agora Depois Do encerramento do primeiro tempo Assim foi a primeira etapa Nenhuma dúvida Sobre o domínio do jogo E não é só o placar Que preocupa É o fato Está envolvendo E ser merecedor Da vitória parcial Até aqui Bola em jogo Pra você ligado na Globo Começa o segundo tempo Tocou a bola pra fora Arremesso lateral Griezmann Griezmann Gingo cruzou Griezmann O lançamento foi forte demais Vai pro arremesso lateral Cruzou Cruzou Afastou lá dentro da área É Ficou apertado e acabou Se complicando E aí na base do lançamento O jogo está tenso O jogo está tenso Não consegue chegar no campo de ataque Criar a chance de gol Porque abusa justamente dessa ligação direta Está saltando o meio de campo Aí dificulta para os atacantes Aí dificulta para os atacantes Griezmann Griezmann outra vez com a possibilidade do cruzamento na área Outro cruzamento para a área Afasta o perigo Vai na base do lançamento Hernandes Boa bola virada Pava Mbappé Pava Busca no meio Faz o lançamento longo Faz o passe mais longo E foi bom o passe Cruzou Bola esticada Jingo Olhou para a área Pava Tenta a jogada pela esquerda Outra bola lançada Girou Fernandes Chega bem de ladrão ali Tenta a jogada X Ok, toque de cabeça, afasta, joga para longe, cruzamento para a área, olha que boa bola, gol, gol da Austrália, é um time com dificuldade, mas que está correndo, está forçando, às vezes vai do jeito que dá para ir, fica perigoso o jogo. Mbappé. Usou habilidade, tocou, boa bola, foi boa bola, conseguiu levar para o fundo, faz o cruzamento, bola perigosa. Mais uma na área, ela foi desviada, escampeio. Cobra curtinho. Mbappé. Mbappé. Limpô, a chance do gol! Mbappé. 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 E aí na base do lançamento Gingou bem, foi pro fundo E não foi lá muito ajeitada, nem elegante a tirada Mas o importante é que ele tirou Faz a abertura Vai pra jogada, de fundo Mbappé Pavard Bola esticada O corte foi feito O corte foi feito Vai ter que começar tudo de novo O goleiro tem pressa Sai na velocidade Tem até espaço pra cruzar Pavard Vai na base do lançamento Foi pra jogada e conseguiu fazer o corte Giro Toca a bola à frente Boa bola Dá pra bater no gol Botão Pro gol O goleiro 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 Aí aquela armadilha do desenho animado Agora pegou O adversário Era normal que você pressionar Tentar buscar um empate Bela jogada inclusive Foi boa bola O Gingo Olhou pra área Afasta, joga pra longe Tenta partir pro campo de ataque Até dá pra chutar no gol Hernandes Bota na frente Foi derrubado É falta E aí Vai levar cartão amarelo Sem dúvida Se toda falta que acontece no jogo Tiver como consequência Um empurrão Um dedo no rosto Aí não tem jogo Afasta, joga pra longe Faz o cruzamento pra área Fica viva a bola Tira Joga pra longe Joga longa lá pro campo de ataque Agora foi uma Na base da bola esticada Mas não tá fácil pra sair jogando não Boa bola Boa bola Pega a bola e vai pra cima No jeitão dele Pra dentro da área a bola Tentou o lançamento Foi forte demais Tá meio descalibrado O pé nesses lançamentos Essa alteração aí cai Mexida boa Não é errada a substituição São só chiquinho Não é errada a informação Mbappé faz a bola esticada. Hernandes. Passa de 40 minutos o segundo tempo. Pavá. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Busca no meio, faz o lançamento longo. Mbappé perdeu a bola. Giro vai levando o time para o campo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. A bola foi desviada para a linha de lado. Vai se mexendo, vai buscando espaço, tem que encarar a marcação. Ameaçou, dá uma gingadinha ali. Usou a habilidade, tocou, boa bola. A bola cruzou. Desviada vai para a linha de fundo, esse campeio. Foi até 47 minutos. Tenta a jogada pela esquerda. Gingo olhou para a área. Vai na base do lançamento. Griezmann. Hernandes. Foi boa bola, hein? Olha que boa bola nas costas da zaga. Dá até para bater no gol. Chegou perigosamente. E agora o árbitro apita o fim do jogo. Muito bem. Terminou então a noite de quarta-feira. Amanhã o Globo Esporte vai acompanhar todos os lances desta quarta-feira de futebol. Hoje no Jornal da Globo também você vai ter futebol na Globo. Aqui é emoção. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.